O que é feito hoje, tecnicamente, com a sua equipe? Olha, a equipe vem evoluindo durante os jogos. Hoje, talvez tenha sido uma partida que a gente teve mais organização. Foram 23 finalizações hoje. Não sofremos quase nenhum momento na parte defensiva. Então, essa evolução foi grande. Hoje, a gente poderia ter concluído com dois, três, até cinco gols. Não teria sido um placar injusto para a gente. Mas, infelizmente, a gente teve muita dificuldade na hora de finalizar. O campo tem sido um vilão para os atacantes ali na frente. A bola tem dificultado muito, principalmente para os atacantes. Mas a gente sabe da qualidade da equipe, da evolução. E a gente está muito satisfeito com a vitória. Mas o placar poderia ser um pouco mais elástico. Agora, Renato, a qualidade dos seus atletas. Às vezes, o treinador, durante a semana, planeja, faz. E, quando chega, a qualidade individual termina ajudando ainda mais o elenco. Eu estou falando, principalmente, do Alas Pernambucano. Joga aberto, recebe bola. E também do William Massilha, quando vem entrando. Com certeza. A gente está nesse processo. O William, por exemplo, ele teve uma contraturazinha aí. Ficou de fora o jogo. A gente coloca o atleta, mas com um pouco de receio. Mas a gente sabe da qualidade. O Alas entrou muito bem. Vem treinando forte. Vem querendo. É um jogador importante. Fez ações até de muita velocidade. Então, são atletas de um nível técnico maior, que tem o respeito do torcedor, que sabe da importância que tem e tem procurado fazer bons jogos. A gente fica feliz porque fez um jogo intenso e conseguiu produzir muito. Saúde para dominated! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto